O Flauzino, ele tá falando assim, ó, eu estou tendo ganhos constantes, desde novembro, porém, quando aumento a mão, ah, me perco. E aí tem outra pergunta que é o seguinte, tem uma boa estratégia e gestão, porém, em certos momentos, fujo disso, o que fazer? Porra, mas a resposta desse cara tá na pergunta. Sim, então olha só, fujo disso. Mas assim, são coisas que são anti-intuitivas, né? Porque assim, é óbvio que ele sabe que ele está fugindo, mas ele não sabe o que faz ele fugir. Eu vou contar uma história pra vocês, só pra vocês entenderem que assim, em cima do Flauzino, que é o cara que tá tentando aumentar a mão, eu passei por isso, né? Eu era um cara que eu comecei, assim, ganhando dinheiro, mas ganhando da forma errada. Então veio o mercado de opções, ele me ensinou que não valeria nada aquilo, ele me tomou todo o dinheiro, eu quebrei. A gente pode englobar, tem muita gente falando como se recuperar de quebrar. E aí a gente já embate junto essa pergunta, que também é legal. Então olha só, eu pelo menos quebrei umas quatro, cinco vezes. O que é o quebrar? O quebrar, que eu considero, não é tornar impossível, insustentável a minha vida aqui. Mas se eu vou alimentando o mercado baseado na minha capacidade, eu posso até perder tudo que eu tenho na conta ali, mas eu também tenho que ser o cara, a pessoa que disponibilizei uma pequena fatia do meu capital pra estar ali. Justamente porque eu sou o iniciante, eu estou aprendendo e sei que mercado de renda variável, o mercado pode subir bastante, mas eu também posso perder todo o meu dinheiro. Então essa é uma sabedoria popular. O renda variável já diz isso, tá? Pode acontecer qualquer cenário. Então, quebrar não é o problema. Eu quebrei umas quatro, cinco vezes. O problema é você tornar a situação insustentável para a sua continuação aqui. Então, se você fizer algo pensado, então, vou dar um exemplo do camarada lá que falou que tinha 200 mil. Tá, quanto que eu vou pôr para aprender? Eu vou colocar 3 mil na conta. 1,5% do meu dinheiro. O resto do dinheiro, 200 mil, ele está aplicado em renda fixa, ele está aplicado em fundos imobiliários, empresas que dão dividendo e eu estou rentabilizando meu capital. Caso venha acontecer de eu perder a mão, etc, 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 eu vou perder 1.500 reais, 3 mil reais e é um pequeno custo de aprendizado que eu tive. Pode ser mais, pode ser menos, mas assim, seja inteligente. Quem não ganha com 1, não vai ganhar com 50, amigão, desculpa. Se você não ganhar com 3, não vai ganhar com 15, com 20, com 30. Você vai perder com isso e você vai tornar a sua vida mais difícil. Então, a inteligência do ser humano, ela tem que estar em pauta também. E aí o Flauzino fala que ele tenta aumentar a mão. Quando eu estabilizei, parei de perder muito dinheiro, eu comecei a me ajustar e aí eu passei pelo processo do que a gente comentou no tema anterior. Porque assim, eu fui pequeno, aí ganhava 50. Pô, quando que eu ganho 50? Nesse tipo de trade. Aí eu comecei 50, 50, muito mais frequente do que a perda de 50, ou perda de 100. E aí chega uma época que eu estou lá, 100, 200, 300, 300, 400, 500. Ah, não sei o quê, 1.200, 300, 800. E aí eu falei, pô, já agora eu não perco mais. E aí eu falei, cara, agora eu preciso ganhar dinheiro. E aí eu tentava sair, tipo assim, eu era o cara que tradeava para 200, 300, 400 reais. E do nada eu me pegava, assim, um cara que operava 10, 12 contratos, operando com 50, 100. E dava sempre errado. E aí, qual foi a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei foi o seguinte. Cara, quando a gente é pobre, humilde, a gente tem uma classe social, financeira, eu usufruo, por exemplo, que é o seguinte, quando eu era o cara que tomava Skol, Brahma, porque era o que eu podia fazer, eu achava a cerveja gostosa. Aí comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter novas experiências e tomei Heineken. Aí eu falei, pô, que cerveja boa. No começo achei amarga e depois você vai mudando. Aí você volta para trás, você, caralho, a Skol é doce, a Brahma é doce. E aí entram as piadas que todo mundo conta. Mas não é pela piada, é porque eu acho a cerveja doce. Não é mais por ser boa ou ruim, porque eu já tomei. Lá atrás, quando eu não tinha grana, eu ia numa churrascaria que custava R$19,90. Hoje você vai numa que custa R$89,00, R$79,00, R$100,00. E aí, faz um tempo atrás eu voltei nessa churrascaria de R$19,00, que hoje não é mais R$19,00, é R$29,90. E que na época tu achou que era boa. Top pra caralho. É, assim mesmo. Então, olha só. Quando eu voltei agora nessa churrascaria de R$29,00, eu falei, meu Deus, olha, tem sujeira ali. O cara pegou sem o pegador, sem a luvinha. O negócio tá porco. Olha, a carne é dura. Mas é a mesma churrascaria. O que mudou foi o meu nível de exigência. O tempo. O que eu quero dizer? O tempo ele me fez maturar. Só que ao mesmo tempo, lá atrás, quando eu pensava assim, cara, por que eu não compro o Heineken? Primeiro que era caro, então assim, ah, porque essa porra é ruim. Por que eu não ia na churrascaria de que custava R$100,00 naquela época? Porque eu não tinha grana. Mas qual era a justificativa? Ah, isso aí é só rico que vai, que não sei o quê. Eu tenho a minha régua baseada no mundo que eu vivo. Então, assim, não adianta eu ser o cara que aprendia a ganhar R$50,00, R$100,00, e eu querer dar um estalo pra ir pra R$1.000, R$2.000. Por quê? Porque não é o ganhar R$1.000, R$2.000 que é o importante. É perder. É o saber perder. E aí, quando eu me vejo, tipo assim, R$600, R$700, R$800 negativo, o meu psicológico não está acostumado com aquilo, apesar de eu ter tido dinheiro. Mas a minha vivência tá do cara que só aceitava perder R$300,00. E aí, eu pipoco mesmo sem saber o porquê, mesmo achando que eu já teria condição de estar galgando novos patamares. E teria. E aí, eu pipoco mesmo, eu pego 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 mesmo, eu pego